Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Autor e origem do tempo, o sábio e a ordem nos dás, o caro irá no trabalho, e a noite ao sonho e à paz, as mentes caças guardai, dentro da calma da noite, e que não venha feridas, lutando mal a soite, os corações libertai, de situações persistentes, não quebre a chama da carne, a força viva das mentes, ouvindo-nos, Pai piedoso, e vós, ó Filho de Deus, que com o Espírito Santo, reiás eterno nos céus. Se me deitir em Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Silô. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas arpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós A algum canto de Senhor Como havemos de cantar Os cantares do Senhor Numa terra estrangeira Se de Ti, Jerusalém, Se de Ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se colhe a minha língua E se venda ao céu da boca Se de Ti não me lembrar Se não for Jerusalém Minha grande alegria Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre A minha mão Se de Ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer Que resseque a minha mão Perante os vossos anjos Vou cantar-vos, ó meu Deus Ó Senhor de coração Eu vos dou graças Porque ouvistes as palavras dos meus lábios Perante os vossos anjos Perante os vossos anjos Vou cantar-vos E ante o vosso templo Vou prostar-me Eu agradeço o vosso amor Vossa verdade Porque fizestes muito mais Que prometestes Naquele dia Naquele dia Que gritei Vós mesmo Dastes E eu me dastes O vigor Da minha alma Os reis de toda a terra Hão de louvar-vos Quando ouvirem, ó Senhor Vossa promessa Hão de cantar Vossos caminhos E dirão Como a glória do Senhor É grandiosa Altíssimo Altíssimo é o Senhor Mas olha os pobres E de longe Reconhece os orgulhosos Se no meio da desgraça Eu caminhar Vós me fazeis tornar a vida novamente Quando os meus perseguidores Me atacarem E com ira investirem contra mim Estendereis o vosso braço em meu auxílio E havereis de me salvar com vossa destra Completai Completai Minha obra Começada Ó Senhor Vossa bondade É para sempre Eu vos peço Não deixeis inacabada Esta obra Que fizeram Vossas mãos Demos glória Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Perante os vossos anjos Vou cantar-vos, ó meu Deus O Cordeiro Imolado é digno De receber honra, glória e poder O Cordeiro Imolado é digno O Cordeiro Imolado é digno O Cordeiro Imolado é digno É por vossa É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vossa digno Senhor Nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes Porque fostes por nós imolado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizeste de nós Pois fizeste de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis O Cordeiro Imolado é digno O Cordeiro Imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Cordeiro Imolado é digno De receber honra, glória e poder Que a palavra de Cristo Com toda a sua riqueza Habite em vós Ensinai e admostai-vos uns aos outros Com toda a sabedoria Do fundo dos vossos corações Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais Em ação de graças Junto a vós felicidade 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 sem limites Junto a vós felicidade Felicidade sem limites Felícia eterna Ó Senhor Felicidade sem limites Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Junto a vós felicidade Felicidade sem limites Ó Senhor, faze conosco maravilhas Pois santo e poderoso é vosso nome A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Distressou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou E os humildes exaltou De bênçãos e loucos salintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor, fazei conosco maravilhas Pois santo e poderoso é Vosso nome Exaltemos a Jesus Cristo Que dá ao Seu povo força e poder E lhe peçamos de coração sincero Ouvi-nos, Senhor E Vos louvaremos para sempre Jesus Cristo, nossa força Que nos chamastes ao conhecimento da verdade Concedei a Vossos fiéis A perseverança na fé Ouvi-nos, Senhor E Vos louvaremos para sempre Dirigi, Senhor Segundo o Vosso coração Todos os que nos governam E inspirai-lhes bons propósitos Para que nos conduzam na paz Ouvi-nos, Senhor E Vos louvaremos para sempre Vós, que saciastes as multidões no deserto Ensinai-nos a repartir o pão com aqueles que têm fome Ouvi-nos, Senhor E Vos louvaremos para sempre Fazei que os governantes Não se preocupem apenas com o seu próprio país Mas respeitem as outras nações E sejam solícitos para com todas elas Ouvi-nos, Senhor Ouvi-nos, Senhor E Vos louvaremos para sempre Ressuscitai para a vida eterna Os nossos irmãos e irmãs que morreram Quando vierdes manifestar a vossa glória Naqueles que creram em vós Ouvi-nos, Senhor E Vos louvaremos para sempre O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos O Senhor nos comunicou o seu Espírito E a liberdade de filhos E a liberdade de filhos F locais, Senhor E a liberdade de filhos E a liberdade de filhos E a liberdade de filhos Segundo nos limitimos, em vitórico sós tris, em que nos inúdamos e tentas sofrer, se libera a nossa alma. Diante de vossa face imploramos, Senhor, que vossa bondade nos conceda meditar sempre no coração aquilo que vos dizemos com nossos lábios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, Carregando por nove meses, Aquele que é o Senhor do céu e da terra, Ajuda-nos a reconhecer A presença do Teu Filho Que caminha conosco na história. Glória. Glória. Ager жестäischen Glória. Glória. varos. Amém.